Good morning, the sun is burning now in little farming, e o resto eu não sei cantar em inglês Hello! E aí? Gente, eu viro a Ana Cardoso. Hello, hello! Sejam bem-vindos ao meu canal! Como você está? Eu estou muito bem, gente. Estou aqui com o nosso house flipper, entendeu? Estamos aqui já fazendo o quê? Vendendo as coisas aqui. Mandou vender, eu tô vendendo nesse jogo. Vamos comprar uma porta externa aqui. Nada de enrolação, tudo, tudo, tudo very fast. Eu não quero enrolação nesse canal, então sem enrolar. Ó, eu imitei o garoto já do canal que eu tô assistindo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Comenta aqui embaixo pro YouTube entender que você quer receber as benditas notificações desse canal aqui que Jesus me deu. Porque Deus me deu vocês como inscritos e eu vou cuidar. Se inscrevam, senão a madeirada vai rolar. Nossa, meu Deus, mas eu tô muito rimeira. Então, gente, estou aqui no house flipper porque não consigo largar esse jogo. Não tenho visualizações com ele, não tenho, mas eu não consigo porque eu amo mesmo. Porque flamenguista gosta de sofrer, então, I am flamenguista. Eu comprei uma coisa de... Nossa, velho. Olha só, eu comprei uma lata de tinta enorme pra pintar só isso aqui, ó. Olha lá. A gente gosta de gastar dinheiro, não gosta? Gosta do dinheiro, não é meu? É do cliente, então a gente gasta. Cozinha, don't have enough to do. Aqui tem alguma coisa pra fazer? Vender sofá. Aparador. Isso aqui é um aparador? Isso aqui? Isso aqui é um aparador? Isso é um aparador? Isso é um aparador? Nossa, mas é um aparador gigante. Vamos comprar as coisas que tem que comprar. Gente, eu tô muito... Mas olha só, meu amor. Mas olha só, a sala não vai ter... Ah, tá. Eu ia já dar um comentário aqui que a sala não vai ter... Ué, que rosa é esse que não funciona na almofada? Ah, funcionou sim. Calma, eu sou burra, gente. Nada de enrolação, hein? Comprar a caminha do cachorro, ó. Como o cachorro é um cachorrão, que a gente viu que é um husky. É um cachorro que eu vi no esquete. Se eu ver alguém passeando com um husky na rua, eu vou roubar para trazer para o meu marido? Vamos botar azul? Um vermelho? Porque cachorro... Pelo que eu fiquei sabendo, cachorro é daltônico. Cachorro não enxerga a cor que a gente enxerga. Vocês sabiam disso? Ou eu posso estar falando uma grande mentira aqui. Mas eu acho que não é. Cachorro não enxerga a cor que a gente enxerga, galera. Os dogs são daltônicos. Tá vendo? Irritada também a cultura. Tá achando que é só joguinhos. Pronto, ó. Arrumada a sala. Que delícia. Acho que não, galera. Aqui tem nada para fazer. Só no quintal. Aqui nada para fazer. E umas bicicletas aqui, ó. Para o tio do Vinícius, que ele gosta de bicicleta. A gente vende para Caló e para Renan. Garante um dinheiro aí para a família, né? Segundo andar. Second place. Eu escutei... É, ele falou para não deixar o gato da mãe dele sair. Mas eu vou deixar, porque a casa é minha. Enquanto eu estou aqui, quem manda na house é eu. Menina. Olha, aqui vai ter aquela transition aqui, porque está uma sujeira. Então vamos de transition. Olha, gente. Fez o cômodo. Se vocês verem aqui, está aparecendo um aquecedor. Que é para colocar aqui, ó. Mas eu coloquei atrás da porta, porque quem sabe sou eu, porque eu queria colocar a mesa aqui. E se eu colocasse aqui, eu não ia poder colocar a mesa aqui, porque ia ficar uma bagunça esse quarto. Vamos abrir para arejar. Então a gente ignora isso aqui. Eu já tentei vender antes. Vocês comentem, irritada. Você não tenta vender, ó. Porque não deixa. Porque é imoral vender. Então a gente vai para esse banheiro aqui. Tem que fazer o quê? Quebrar tudo e fazer de novo, né? Porque é horrível esse piso de chão, de parede. Tudo feio. Tudo feio. Mas eu posso fazer? Eu não posso fazer. Ó, tem que vender o vaso sanitário. Vender? Vender a janela. Pronto. Vai ser um banheiro sem ventilação. Terminamos o banheiro. Coloquei uma hidro, porque se eu fosse uma idosa, eu ia querer ter uma hidro aqui para poder descansar um pouquinho, que eu já sofri muito a minha vida trabalhando, sustentando meus filhos. Por isso que eu coloquei uma hidro aqui, porque eu pensei em mim, se fosse comigo, tá? Pense você também, em você também. Aí agora a gente está nesse cômodo aqui, que era um lixão, que a gente percebe que era um lixão, que morava aqui um skatista lixeiro. E não tem como não ser um lixeiro que morava nesse espaço aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? Ah, eu hein? Se você fosse mudar também, leva suas coisas, né? Ninguém é obrigado a ficar catando o seu lixo, não. Aqui, esse skate todo zunado. Ah, eu hein? Me respeita. Acaba botando até para eu limpar as coisas. Onde já vi eu ter que limpar? Ó, escutou o gato. E não foi o Ecto, que o Ecto está aqui olhando para a minha cara que nem um louco. Não foi baunilha. Limpar aqui rápido, que agora eu sou exímena e limpadora de janela, afim. Na minha casa mesmo eu não limpo nenhuma. Para aqui, né? Não vai vir ninguém aqui? Eu não quero visita. Mano, no jogo a gente é obrigado a limpar, então a gente limpa. Banheiro. Ô, o quarto, gente. Fiz o quarto. Coloquei dessa forma. Tinha colocado mais uma prateleira, mas depois eu percebi que era para colocar a luminária. Então, coloquei desse jeito. Cortina assim. Coloquei uns quadros tortos aqui. E a caminha do cachorro aqui. Bonito. Beautiful. Eu sei que aqui já está um cômodo aqui, ó. Aqui que está o gato. Falo para a gente não deixar o gato sair. Meu Deus, você quer ser meu? Vamos levar esse gato para casa? Posso? Posso? Posso te roubar? Mamãe? Que bonitinho. Eu não posso deixar ele sair daqui. Ele é afável, porcalhão, bagunceiro, com comida e preguiçoso. Então, já que você... Toma uma comidinha aí, ó. Mau, 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 mau. E, ó, o Hector já está com ciúme. Toma aí, ó. Brinca aí. Ô, gato. Gato. Não é tu não, Hector. Gente, aqui, ó. Ó que ele está com ciúme. O meu cinza. Ele está vendo eu brincar com gato cinza e está com ciúme. Fica aí, hein. Tem alguma coisa aqui para fazer? Não. O dono da casa é você, né? A gente acha que é o cachorro, mas é você. Senta aí, Hector. É que eu estou com a bunda para cima. Ó, meu querido, você não vai me seguir, não. Mas eu vou dar mais um carinhozinho em você que eu vou continuar arrumando a casa, viu? Fui paga para cuidar dessa casa aqui, mas vou brincar mais um pouquinho. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega. Ih, gente, é velho. Fica aí, tá? Beijo, querido. Com prazer. A gente já fez tudo aqui em cima? Não, falta aqui. Ah, falta o aquecedor que eu não vou fazer. Acho que é o quintal agora. Nossa, tá tão rápido esse episódio que eu tô achando até estranho, ó. É que a gente já fez tudo. Lá embaixo não tem. Trocamos a porta. Tem que fazer tudo aqui fora agora. Cortei a grama toda, gente. E agora, vamos fazer o quê? Comprar uma casinha para o cachorro deles. Então, como é um cachorro grande, a gente vai botar atrás da casa. Não vai botar na entrada, não. Vou botar bem no meio aqui para mostrar que o dono do quintal é o cachorro. A boa boleta passando. Mas, assim, te informar para o dono da casa que essas cercas aqui são muito pequenas para cachorro grande, enfim. Se fosse um pincher, aí ele não ia. Não ia pular. De Poodle 2 para cima, já pula isso aqui, hein. Eu acho que é o Gudan, o cachorro dessa casa. É um Husky Siberian. Que eu falo em inglês, né, meu querido? Siberian. Escrevo muito, escrevo muito. Ah, o... Nossa. Gente, o Gudan é com... Caraca, muito ruim. Gudan é com M ou com N? Vai ser com N de Natal. Gudan. Se o dono quiser, depois ele me contrata que eu faço de novo, entendeu? A gente tem garantia o nosso, né? Água do cachorro e comida. Always na sombra, tá? Por favor, sempre na sombra, que o cachorro não é obrigado a comer comida quente. Se você não gosta, imagina o cachorro. Gente, ainda tem trabalho. Eu estou perdida? Que trabalho que tem para fazer aqui? Garagem, será? Que era para... Eu achava que era para ter... Ih, um carro. Descimos três e a gente vai passear? Uai, gente. O que tem para fazer aqui? Fecha aqui, porque eu vou soltar o gato, que eu sou louca. Aqui. Oi, eu vou te soltar. Vem cá, neném. Menininho bonito. Gente, o Ecto está olhando para o gato. Você está vendo o Ecto, gato? Aqui, ó. Isso aqui é seu. Você sabia que isso aqui tudo é seu? Eu vou te soltar, que não tem isso, não. O cara falou, não solta o gato. E eu soltei. Porque eu estou louca, não estou nem aí, entendeu? Ele estava me seguindo aqui, que a gente quer bagunça. Vou deixar tudo aberto para ele reconhecer a casa. Porque não tem isso do gato ficar preso no cômodo, não. Não é? Se o cachorro pode andar, você também pode. Pode entrar aqui, arranha a cama, arranha o colchão, pode arranhar tudo. Que susto. Achei que fosse um cachorro, essa borboleta. É, gente. Você pode parar de me seguir, que senão você vai me seguir até em casa. Viu, querido? Pode ficar aí. Ó, gente. Fechar essa porta aqui. Porque tudo que tinha que fazer no quintal, a gente já fez. Já terminamos. Meu Deus, o gato está aqui fora. Garoto. Entra. Vem aqui. Tu é igualzinho o Héctor. Não pode abrir a porta que você vem para a rua. Vem cá. Entra aqui, garoto. Tu não pode ficar saindo assim não, menino. Que se bota o veneno para você ali na rua, pode ficar aí, viu? Para receber sua dona. Fica com Deus. Eu estou louca, gente. Eu vou dar enter, porque eu já fiz tudo. Não tem mais nada para fazer. Então, muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Adotem um animal. Meu Deus, Chil Sotan.